E aí galera, segunda parte, vou começar ali em cima, beirando essa casa aqui, meu pai de lá vai descendo aqui, tem um doguinho aqui já, vou começar ali descendo ali, que beleza, vou um pouquinho no suporte. Vamos lá. 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 Amém. 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 A gente não quer isso. O vídeo está com 20 minutos, para vocês verem o tanto que gastou aqui para cima. Agora eu vou fechar essa parte para cima e depois eu vou cortar aquelas mamonas que estão no canto da casa ali com o motopoda que eu tinha feito e acabar tudo eu vou ajeitar isso aqui. Vou filmar mais um pouco, mas acho que não vai dar para filmar aqui porque não vai caber na memória do telefone, mas vamos lá. A gente não vai dar para filmar aqui. Olha o ressalto aí pessoal, às vezes você acha que eu estou roçando alto porque eu quero, mas não eu quero. Tem muito entulho, muita coisa aqui no meio que às vezes não dá para ver no vídeo. Então para evitar um dano na lâmina ou alguma coisa voar em mim eu estou roçando mais alto. Aqui também não tem problema não, fica até bom. Beleza? Vamos lá. 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 Se inscreva. Tchau, tchau. 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 Tchau.